Artrite reumatoide coça-pele? A coceira é um dos sintomas mais comuns em pacientes com doenças reumáticas autoimunes, com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Muitas vezes é difícil para médicos e pacientes descobrir a sua origem. A coceira pode estar presente em quase 60% dos pacientes com doenças reumáticas autoimunes durante a consulta inicial. 83% dos pacientes com dermatomiosite, 61% no lupus eritematoso sistêmico, 59% na síndrome de Sogren, 22% na esclerose sistêmica e 60% na doença mista do tecido conjuntivo tinham coceira. A coceira parece acompanhar o curso das lesões inflamatórias da pele, em 83% e 45%, respectivamente. A coceira na DM é mais intensa e mais resistente ao tratamento em relação ao les. Em contraste, a coceira na S e na S-O-T-O tende a ocorrer mais tarde no curso da doença, 86% vs 42%, respectivamente. Em outro estudo, foi demonstrado que o prurido pode ser um sinal de alerta, visto que pacientes com les apresentavam coceira em uma média de 9,5 anos antes do diagnóstico. Além de fatores relacionados à própria doença, certos medicamentos usados para tratá-las podem causar coceira. É o caso da cloroquina, que pode irritar as terminações nervosas que causam coceira, fato mais observado em pessoas de pele negra. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.